Vem com o band assim, ó Vamos que vamos Heavy baile, tá ligado, Léo? E Léo Juxi, DJ Tai Mano, o Cielinho tá presente também Só começando Aqui é o Trengouco Gestão inteligente Cielinho, DJ Tai O Léo Juxi tá de frente Tem zibi pra marolar Só de roletas Gata conhecida em todo o Rio Como os donos da área Tudo monitorado Olha o que eu tô te falando E quando passa na entrada O rádio tá avisando Hoje é dia de baile Tudo que eu sempre quis Vem malandrada 25 e da vila São Luís Umas faz sua verdade Outras faz supletivo Mas o que elas gostam mesmo É de correr perigo De fluir, fluir, tá calmo Se tá calmo, tá lindo Pode vir da onde for Só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela, ela vem da barra Vem lá do morrão Roda até da sul Se envolver com os irmão Vem da região serrana Até da região dos lagos Tropa do heavy party Tá com mulher pra caralho Tá com na com na com na com na kuj Mulher pra caralho Aqui é o trem luco Gestão inteligente Tchelinho DJ Tai O Léo Gixin ta de frente Tens e mil pa marolar Só de rolecas gata conhecido em todo rio Como os donos da área Tropa do Revi Pai Ta come mulee pra caralho Tropa do Revi Pai Ta come mulee pra caralho Jaichen Ta come mulee pra caralho Tá com, tá com, tá com Tá com mulher pra caralho